Música Boa tarde Donato, internauta da web interativa A expectativa, o desejo e a ansiedade é trabalhar muito por esse município O povo nos confiou o voto, eu estive ausente na última legislatura Mas agora, com o aval do povo, volto cada vez mais fortalecido Para trabalhar cada vez mais em prol da população de Ponto Novo A minha vida sempre foi assim, ligada ao trabalho, ao desenvolvimento E principalmente na área social